Ah, João Armaçã, um desgraçado, safado, pilantra. Porra que o João foi fazer alguma coisa dessas com a gente, galera? Mas ele vai ter que aparecer. É, devolver a grana, né? Centavo por centavo. Ele me paga. Há algum problema, galera? Ah, não, não, não. Nada demais, cara. A gente só acaba de descobrir que a gente foi vítima de um golpe terrível. O João fugiu com os 40 milhões que a gente ganhou na loteria, mas... O quê? Não, gente. Claro que não foi isso que rolou. Ele pediu pra gente ir lá pegar a grana só pra preparar a fuga. É, e chegou a inventar que tinha anulado lá o concurso. Nós fomos no banco, o gerente falou que o concurso não tinha sido anulado, que só teve um ganhador e que o jogo foi feito numa lotérica aqui do bairro. E na volta a gente encontrou o giga fechado e o trailer vazio. Você tem alguma dúvida ainda? Mas ele vai aparecer e quem vai encontrar vai ser a polícia. Não, dona Vilma, não. Não precisa ligar pra polícia, não. Eu sei onde é que o João se meteu. Vocês são cúmplices? Opa, nada disso. A verdade é que o João sumiu sim. Mas ele fugiu com medo de vocês. Medo? Ah, medo de ser preso, é claro. Não, pelo contrário. Medo de vocês. Ele nunca pegou dinheiro e nunca nem vai pegar esse dinheiro. Simplesmente porque ele nunca fez o jogo de vocês, gente. E aí, amiga, obrigada por ter vindo, viu? Tô tão nervosa. Deixa de ser boba, Cissa. Você tem que ficar contente. Hoje sua vida pode mudar, amiga. Não sei. Mas só de pensar e me declarar pro Matheus, fica um frio na barriga. O que será que ele vai achar, hein? Mas você é o cara mais sortudo do mundo. Não é qualquer um que merece o coração de uma menina tão especial como você, Cissa. Ai, amiga. Obrigada pela força, Vivian. De verdade. Agora chega de esperar, amiga. Entra nesse gapão e resolve sua vida de uma vez por todas. Tá bom. Eu vou. Fala. Tô bonita mesmo? Não, fala a verdade. A gente vai ficar babando, Cissa. Ó, qualquer coisa é só me chamar. Vou estar lá em cima na piscina. Tá bom. Agora vai, vai. Obrigada. Fala. Mente, 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 Cleiton, pra mim. Isso foi brincadeira que você falou, não foi? Não, dona Vilma. Não é brincadeira, não. O João não jogou na loteria. Mas por quê, meu Deus do céu? Por que ele não fez esse jogo? Porque ele gastou a grana. Ai, irresponsável, indelinquente. Ele deve ter gasto com algum rabo de saia. Não, dona Vilma. É aí que a senhora se engana. Ele gastou a grana pra pagar uma dívida sua. Minha? É. É que quando ele tava indo lá fazer esse tal jogo, ele encontrou o genésio da farmácia. E o cara tava caindo de pau em cima da senhora. Ah, aquele safado. É, ele tava gritando pra quem quisesse ouvir que você é uma trambiqueira que tava devendo dinheiro pra ele. Meu Deus, um real, um real. O João disse um real, mas não adiantou. Aí o João se irritou, pagou a sua dívida e mandou ele nunca mais falar mal da senhora. Ele fez isso por mim? E a gente aqui achando que ele tinha roubado a nossa grana, né? Ai, que fofo. Não, eu tenho que agradecer. Eu tenho que ir até lá e agradecer a ele. Então corre. Corre pra rodoviária porque ele tá fugindo pro Acre. Acre? Mas Acre de novo? Meu Deus, que maria. Esse menino tem que ir pro Acre? Não, eu não posso deixar o João ir embora. Então vamos lá, dona Vilma. Vamos falar com o João. Ótimo. Olha, Valdisnei e Joana sigam aqui porque o Giga não pode ficar sozinho. Expediente normal. Pega minha bolsa, vai. Vambora, gente. Vambora, vambora, vambora. Olha aí. Onde é que você já achou o chave do carro? Já procurei tudo aí. Olha, você não pediu pro André deixar o carro lá no Lava Jato, meu amor? Tá chave, tá lá. Ó, meu chico. Essa é a minha cabeça, Magia. Pai, você vai dar uma carona? Claro, amor, vambora. Tchau, amor. Tchau, tchau, tchau. Vamos. Ô, cabecinha de vento. Oi, Matheus. Tudo bem? Mais ou menos. Eu tô aqui tentando estudar, mas eu não consigo. Não consigo parar de pensar naquilo que a Bruna me pediu. Em outras épocas, você nem acreditaria uma coisa dessa. Mas é que os pais dela podem proibir nosso namoro se ela aparecer com uma nota vermelha no boletim. E por isso você vai enganar o Thiago? Vai roubar a prova? Tá errado, Matheus. Tá errado. Isso que a Bruna te pediu é um absurdo. Eu sei disso. E é por isso que eu preciso achar uma outra solução pra esse problema. A solução é a Bruna estudar. Aí sim, ela vai tirar uma boa nota e vai ficar com média azul no boletim. Adianta, Cílsa. Ela já tentou, ela já estudou, mas ela não consegue entender a matéria. Olha, fala pra ela contratar um professor particular, então. É isso, Cílsa. Você é fera em geografia, você pode muito bem estudar com a Bruna. O quê? Você quer que eu ajude a Bruna, Matheus? Aí, aí. E aí, meu amigo, como é que vai? Oi, doutor Arnaldo, tudo bom? Tudo bom. Escuta, cadê o carro da minha mulher que o motorista estava lá, vai? Ah, ele passou ainda há pouco e já levou. Ele quem? O motorista novo. Ele já passou por aqui e pegou o carro da dona Laide. E aí, meu amigo, como é que vai?